Modelos de empreender, cases ilustrativos, metamodelo de gestão, Luísa Helena Trajano Luísa Helena Trajano, presidente da Magazine Luiza, um dos maiores grupos varejistas do Brasil. A história de vida da empresária se confunde com a história da empresa. Tudo começou em Franca, interior de São Paulo, com uma lojinha de utilidades domésticas dos tios. Luísa e Pelegrino. Aos poucos, mais lojas são abertas em outras cidades da região. O tempo passa. A pequena Luiza Helena, com 12 anos, começa a trabalhar como vendedora no período das férias escolares. As lojas fazem sucesso. Em meado dos anos 70, são 30 unidades espalhadas por todo o Estado. Luísa já sabe que seu destino está ligado à rede de lojas. Para ganhar experiência, trabalha em diversos setores da empresa. Compras, cobrança, vendas, gerência. Ela quer conhecer tudo. Em 91, formada em Direito, Luísa assume o comando da empresa a pedido da tia fundadora. São anos difíceis na economia. Os empresários estão assustados. Os salários cada vez valendo menos. Luísa combate o pessimismo com ousadia, inovação, tecnologia. Novos canais de pedidos e de distribuição. O grande desafio é como enfrentar a inflação galopante com a expansão desejada. O processo começa com a compra de outras redes de loja em todo o país. A satisfação do cliente passa a ser o diferencial em relação à concorrência. Contatos por e-mail, conversas pessoais nas lojas, vendas por crediário, canê e internet. Vale tudo para conquistar o respeito e a preferência do consumidor. As campanhas de marketing entram em cena. As promoções chamam a atenção. O cuidado com os funcionários é outro diferencial em relação à concorrência. Planos de carreira, treinamentos, bolsas de estudo, benefícios. Em 2015, Magazine Luiza foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo a revista Exame. Hoje, a holding é composta por 750 lojas espalhadas em 16 estados de todo o Brasil. São 36 milhões de clientes atendidos nas lojas e na internet. 2011, mais inovação. A empresa abre seu capital ao mercado. As ações na Bolsa de Valores permitem novos investidores e recursos. Com mais dinheiro em caixa, o crescimento não para. Metamodelo de associação. Sibeli Amado de Oliveira. Tudo começa sempre com um sonho. O de Sibeli Amado de Oliveira era a educação pública de qualidade, para todos, e a erradicação do analfabetismo. Na hora de escolher a profissão, a certeza do magistério como mola propulsora para o sonho virar realidade. A professora recém-formada deixou Salvador nos anos 90, para trabalhar em uma escola rural de Palmeiras, na Chapara Diamantina. No cenário de extrema pobreza, Sibeli encontrou escola sem infraestrutura, crianças trabalhando em horário de aula e professores sem qualificação. A população mal sabia escrever o nome. A vivência em sala de aula lhe deu a certeza de que seu sonho poderia se concretizar com a formação dos professores. Assim, nasceu o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, com a difícil missão de melhorar a aprendizagem dos alunos da educação básica. Sibeli sempre acreditou que ninguém é dono de todo o conhecimento. Por isso, não há transmissão. Há construção de saberes. Os contatos foram abrindo as portas. As parcerias surgindo. A união com representantes de 12 municípios ajudou a mudar a educação na Chapada Diamantina e nas outras regiões. A participação de diversos setores da sociedade fortaleceu as propostas do projeto. As parcerias com o Instituto Natura e algumas secretarias municipais de educação ajudaram a definir planejamentos de projetos, execuções, análises de orçamentos, monitoramento de ações, acompanhamento de resultados. Geralmente, os processos criativos e de elaboração de ideias começam individualmente. No ISEP, eles são coletivos. Além da formação continuada de educadores, também mobilizam a população. As escolas parceiras realizam fóruns com pais, estudantes e todos interessados em educação de qualidade. O ponto alto do processo é o dia E, quando a população discute e vota às sugestões vindas dos fóruns. Nesse encontro, os políticos presentes não falam, só escutam. E quase sempre assinam um documento onde se comprometem a implementar as medidas ali relacionadas. Por fim, é criada a comissão de avaliação das ações dos fóruns de educação, para acompanhar o andamento das propostas. Para a Sibeli, os resultados confirmam que valeu a pena não deixar morrer o seu sonho. Claro que não é fácil. Muitas vezes, é preciso parar no percurso, recuar para avançar depois. Rever caminhos e realimentar esperanças. O resultado? Desde 2009, os melhores índices do IDEB da Bahia estão nos municípios parceiros do ISEP. Paulo Lima, idealizador e fundador da Trip Editora, empresa há 30 anos no mercado. É considerado o responsável pelo renascimento da chamada indústria de revistas customizadas no país. Sua trajetória começa na Universidade de São Paulo, em 1978. Aos 17 anos, cursava o primeiro ano de Direito, sem muita convicção de que sua vocação estivesse ali. Convidado para ajudar um amigo, começou a vender anúncios de uma revista esportiva recém-criada no Rio de Janeiro. Por quatro anos e meio, vendeu e desenvolveu os anúncios para seus clientes do mercado paulista. A pressão por conteúdos mais locais era grande. Aprendeu a redigir matérias, fotografar, entrevistar, diagramar. Em 1983, junto com parceiros antenados, lançou um programa semanal de rádio na Eldorado FM, com a marca Trip. Era um espaço para discutir assuntos do cotidiano, comportamento e temas polêmicos. Até hoje, apresenta e dirige o programa. Nesse período, o cenário econômico no Brasil era desfavorável. O país estava em crise e saindo da ditadura militar. Na contramão dos acontecimentos, cria formalmente, em 1986...